Olá pessoal, daqui quem fala é o Dragon Bell, e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Estamos aqui no vigésimo episódio de Bayonetta 3, prontos para começar o capítulo 12 e pegar a última singularidade. Vambara! Estamos aqui com a Bayonetta. Já bom deixando aí o like, subscrevam-se na notificação da série. Me ajudem, me ajudem imenso, e vamos a isso. Tá, ok. Eu não sei porque é que nós estamos aqui, mas estamos, já está ali uma batalha roxa. Está bonita esta zona? E olha para ali. O céu está estranho. Eu não sei, está muita coisa no mesmo espaço, olha para isto. Dá para partir isto assim? Pode ser que sempre aqui comemos as coisas no espaço, fogo não parte para o autocarro. Ah, opa. Tá, então vamos começar logo, logo no talo, logo nisto. Tá, ok. É para matar inimigos, tempo limitado. Nós temos algumas cenas para ver. Nós temos, nós ganhamos uma nova arma. Um novo demónio. E também, o que é que nós ganhamos? Ah, uma nova roupa. Que eu tinha comprado. Mas nós já a vemos. Olha, isto aqui vai ser um nível... Deve ser com a torre. Eu ganhei uma torre, eu nunca usei a torre. Eu sei que eu ganho o demónio. Tá, temos tempo limitado, matar uns gachos. Tá, vai ser fixe para testar a torre. Ó, torre. Tá, e agora? Ok, tá. Ok. X mais A. E agora? O que é que a torre faz? Y. Ok. Y não é uma saca de umas mebrilhadoras. Calma. Eu não devia estar a atacá-los assim à mão. Calma. Eu não sei se eu vou conseguir isso, porque eu ainda estou a tentar testar os ataques da torre. O Y. O que é que ele fazia mesmo? Ah, era as mebrilhadoras, tá. Y é bastante mais. O que é que faz o A? Tem calma, eu tenho que me desviar também. Deixa-me atacar aqui um bocado com a mão. O tipo já está cá fora. Tem calma. Se calhar que eu ainda consegui ganhar isto. Calma. Agora tenho que pôr a torre. Meter aqui um Y. Calma. Aproveitar, meter a torre aqui. Isto. Isto. Ei, ela não sabe o que fazer, tá. Eu tenho que ser rápido a fazer as coisas. Não, ela não sabe o que fazer, tá. Metemos aqui esta arma. Agora, vamos meter aqui o A, que eu não entendo bem o que é que esta faz. Troca o machinho, mas parecem muito fortes. Vou parar de matar a caça, tá. Quero meter aqui o X. Tentar meter aqui o X. O X está da boidão. Mete o X. Mete o X. Mete. Dá-lhe o X. É assim, a maneira que eu mato, eu acho que é um bocado. Não importa. Anda, dá-lhe o X. O X eu consigo acertar, pelo menos. Calma. Dá-lhe. Dá-lhe. Dá-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Acho que eu consegui, guys. Dá-lhe. 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 Let's go. Deprima, deprima. Nice, nice. Levamos boidão. Por isso, já, vai ser bem podre. Já, um silver. Um silver é aceitável. Dá para aceitar um silver. Tá, então agora temos de ir... Piscar a nossa Moon Pearl. Não é? Pegamos aqui Moon Pearl. E agora temos de voltar para aquele caos. Que eu nem entendi nada daquilo. Mas, bora. Tá, bora. Vamos aqui, já isto tudo destruído, não é? Aqui isto está bem perfeito para esconderem aqui cenas. Eu nem sei se isto é suposto de ser Paris ainda. Ah, Paris, diz ali Paris. Nós ainda estamos em Paris. Só que este Paris está um bocado triste, não é? Eles ainda estão a falar lá, os guardas. Temos que pegar aqui o dinheirinho. Querem... Já, bora ver lá as roupinhas e isso. Eu queria ver as roupinhas. Demônios, acessórios, tá. Nós temos a arma, mas a arma não está a poder ser experimentada. Vou ser sincero. Queria mais era ver aqui o outfit. Oh, está aqui, ó. Desbloqueamos ele. Ei, este é top. Este aqui nós já tínhamos desbloqueado, nunca usamos. Este é o normal. Este outfit é top. Ei, ah, não. Agora tenho que pôr. Temos a cor. Oh, que cor top. E a esmeralda? Eu não comprei o esmeralda. Ah, a esmeralda deve ser o cabelo. Ah, está aqui silver hair. Vamos tentar fazer um top. De vez este branco aqui com o cabelinho assim. Não, ficou um bocado feio. Já, ficou um bocado feio. Este aqui fica top. A cena é que vamos ter a nossa baioneta. Olha, e agora este ou este? Fica melhor. Vamos ter outra vez a nossa baioneta. Com as mesmas cores, mas pronto. Mas está bonita. Ah, continua. Para combinar com a arma ou a laranja. Já, continua top. Olha, aqui vai haver uma batalha. Nem precisa, o jogo nem precisa de esconder. Para aquele lado eu acho que coisa. Não estava a parecer que ia ter ali alguma... Ali não deve dar para ir, mas... Para aqui, já. Já pegamos aqui um item. E agora aqui deve haver aqui uma batalhinha contra mais uns gajinhos fracos, né? Ah, bem. Ui, nem sei o que é que eu fiz. Eu sou sincero. Ah, e aí, aquele ataque que eu tinha descobrido aqui. Já fiz o combo todo ali. Ai, agora já estou... Ai. Para de me combar, pá. Ninguém te ensina o que não se come. Quero matar este aqui, que está um de vida, que eu já tinha ele guardando. O que é que ele não nada... Ah, estava a atacar um gajo. Achei que ele só estava a atacar o carro. Meu Deus, que esquiva. Agora fazemos isto. Metemos o combo. E agora é só cair em cima dele. Está feito. Easy. Ainda deve vir mais alguém, né? Já, a batalha não podia ser assim tão fácil. Ui, calma. Ei, calma. Eu agora não estou entendendo nada desta batalha. Agora temos dois peixes e um gajo grande. Vamos começar pelos peixes. Onde é que está o outro peixe? Cá. Temos ali uma mão que eu não gosto. Pronto. Agora é só ficar no gajo grande. Damos aqui o combo. Agora sacamos da bruxa. Metemos aqui. Fizemos até uma missão. E agora é só dar pau nela. Ah, já. Temos a bruxa. A bruxa é alta, assim. Temos a bruxa. Chir mais abre, Climax. Let's go. E agora é só... Ah, safado. Acabou a morrer. E agora o combo? Ai, está um tiro. Aí, eu também. Era agora morrer, não era gás? Já não morro, acho eu. Não me vou curar. Eu vou lhe dar a chance de ganhar. Pronto, desperdeste. Deixaste-me ativar o Witch Time, mas nuvo. Nuvo. Já está, easy win, easy win. Easy win. Ah, está bonito até agora, né? Ficou nice. Ali o dano sempre a representar, né? O dano nós representamos. E agora? Está aqui para cima. Nice. Temos aqui um munizinho. Pegar isto aqui. E uma figure box. De maneira que compramos menos uma na loja. Porque uma loja é um roubo. Mais soldados abatidos aqui. Um caminho para aqui que parece um bocado escondido. É sim, eu diria que o caminho certo seria para ali para a frente. E que aquilo ali seria um caminho opcional. E está ali o quê? Aquilo é o quê? Ah não, é só um cone, não é? Ah, está a ver que era. Aquele edifício ali dá para ir ou é fora do mapa? Ah, safado do sapo. Está-me a tentar enganar. Sei lá, a baioneta está um bocado estranha. Ela não está feia, mas está estranha. Aquele cabelo não fica muito bem. Sei lá, nem sei. Olha, já não pegamos o gato. E por que é que nada em Paris dá para escalar? Eu não gosto de Paris. Nada dá para escalar aqui. Tá, deixa eu ver aqui. Isto aqui parece um caminho escondido, por isso. Ah, estão a ver como eu acertei? Era este escondido. Hum, temos aqui, estamos também à volta antes de entrarmos nesta batalha. Eu não sei quem é que... Olha, está ali o Crow. Já, bem parecia que ele ia estar por aqui. Vou primeiro fazer a batalha, depois apanho mais bola. Então, andem lá. Quem é que é? Ei, nunca joguei contra este, homem. Este é novo. Ei, pois é. Eu esqueci-me que eu estava com pouca vida. E agora, pessoal? Fure-me. Se calhar é melhor... Oh, eu estava a clicar no menos e ele... Acontece. Mas está, assim também não gasto chupas. Acho que por um lado eu não estava lá. Vamos fazer a batalhinha. Agora tenho a vida toda, oh, seu safado. Já achas que me vences. Isto aqui parece um boss del domínio, não é? Com a espada gigante e não sei o que é. Meti a bruxa, ela só veio para apanhar. Vou ter de selecionar o coberto agora. Estou-me a desviar de tudo, a pesar. Pumba, pumba, com o Roberto ainda. Ah, agora o demo. Agora foi ele que fez o pumba. E agora eu meto aqui outro combo. E meto agora isto e o Roberto. E agora vou ter de dar o... Ai, que desviança. Vou dizer que ia ter de dar o desviança. Ai, esqueci-me para o Roberto no final deste combo. Ah, agora ele apanhou-me, ok. Agora não apanhaste não. Agora apanhaste. E agora apanhaste-me outra vez, que eu vou ter de me curar, safado. E agora, onde é que está os peixupas aqui? Eu uso-me um grande e já chego. E agora eu vou ter de me curar outra vez. Agora eu vou meter aqui um coberto um bocado, porque estou fácil de ser eu a lutar. Anda, Roberto. O coberto está agora. Não, outra vez. Vais-me obrigar a curar outra vez. Fã. Sacanagem. Agora eu vou levar agora com a bruxa, então. Estás assim a achar de um esperto. Tá, calma, calma que eu estou concentrado, gás. Já foi. Vale, bruxa. Pô, que eu quase que me acertava. Aí, agora acertou. Desviei, chora. Ah, não, desviei-me para o lado errado. Calma. Vou meter a bruxa agora, dar-lhe uns danos com a bruxa. Assim já vai, já vai depois, já vai depois. Morremos ali por problemas técnicos. Foi só para entretenimento. Tá, então agora, o dano foi muito mal. Foi tudo mal, nem o combo foi bom. Isto hoje está, não está muito bom. Tá, então agora o coroa, vou tentar apanhá-lo. Eu, se nem vi direito para onde é que ele ia. Ele só vai fazer isto, sabe? Ah, ele vai sair. Por aqui, nice. Pois é que ele vai embora. Então eu posso apanhá-lo deste lado, por aquele buraco. Sendo é que eu não chego lá, mas talvez com a outra arma, eu venho a correr, troco de arma. Então, mete a testa e salta aqui e apanho logo aqui. É, é isto. Plano está feito. Agora só falta executá-lo direitinho. Ativamos o Crow, vamos a correr. Trocamos da arma. Onde é que está o Crow? Já passou? Nem o vi. Ou ainda vai passar? Eu acho que eu desativei o Crow. Deixa eu ver. Ele vai dar ali a sua voltinha de sempre. E agora ele entra para aqui, não é? Não o apanhei. Calma. Mas tá, mas é assim que eu tenho que o apanhar, já. Ali aquilo não deu, porque eu acho que o Crow comeu que passei tão rápido. Ele desativou. Mas acho que dá só para ir a correr. Não preciso de andar ali aos saltos que eu trarmo. É só dar aqui o runzinho. Ele agora onde ele entra aqui, eu já sei. Agora. Ah, apanhei, apanhei. Achei que não o tinha apanhado. A câmera ali fica um bocado estranha, porque é muito estreita. Olha, já apanhamos dois. Por este andar é só o gato e ainda vamos ter mais uma batalha. Ah, pois é. Do final de capítulo é sempre. É impressionante. Então agora, não temos aqui mais nada. Eu até já me esquecia, que era do final de capítulo. E aqui, temos aqui um edificiozinho, não sei o que. Dá para vir aqui. Aqui também. Não parece ter grande coisa aqui atrás. Aqui, outra batalha, não é? Pois. Muitas batalhas que tem os jogos. Este jogo em termos de gameplay tem muita gameplay. Olha, agora vamos lutar contra uma lula diferente. Já não chega destas lulas. Ou medusas. Isto é mais uma medusa, mas pronto. Eu vou chamar o Roberto e ele vai ver quem é que se duplica. Estás a ver? Ou vai pôr a torre. Ah, ok. Vai só mandar a Queen. Então será que não vou lutar eu? Pô, vai dizer que com este ataque ainda não a mataste? Anda agora. Não entendi nada. Então ele está-me a dizer para eu usar a Bruxa. Fogo. Calma. Só começamos agora, pá. Ei cá, pá, calma. É assim, eu já vou estar sem vida outra vez. Eu também nem sei se me vale muito a pena curar. Se eu agora der um ataque muito bom que mate todos agora aqui, eu corro. E ai, eu vou-me curar. Oh, fogo. Por que é que sempre que eu estou a dizer que me vou curar eu morro? É uma sacanagem. Não haja dúvida agora no final do jogo é que vale a pena poupar o dinheiro. Quer dizer, eu acho que eu estou no final. Eu nem sei. É a última singularidade, mas eu acho que ainda há 15 capítulos ou uma cena assim. Que cabruxa já está toda... Dá-lhe? Eu estou lhes a dar boa dano. Eu não sei onde é que eles estão. Calma que eu agora defendi todo mundo e vou atacar todo mundo. Pá, pá. Ainda defendi, chora. Ai, Jesus. São muitos, não dá para... Não dá para ter... E é que eles não sofrem tipo knockback quando eles... O fogo multiplicaram-se mais ainda. Vou agora com a bruxa. Matar aqueles lá do fundo. Ai, agora atacam-me. Calma que eu quero-me curar que eu não estou para morrer nesta batalha. Porque esta batalha é chata. Ó, defendi direitinho. Tumba, tumba. Há um aqui que não mostra a barra de vida. Porquê? Ah, agora juntaram-se. Ó, que sacanagem. E agora vão-se dividir outra vez. Tá, mas hoje já estão sem vida. Calma. Ai, que defesa. Let's go. Tá, não foi assim tão difícil. Eu achei que ia levar mais. É só chato ele estar sempre a dividir. Platina, platina. Enzo. Porquê que o Enzo é P.A. medalha? O Enzo é o melhor. Apesar de ele não aparecer muito. Coitado, o Enzo era tão fixe. Ele só aparece no início do jogo. Eu espero no final do jogo voltar a ver o Enzo. Do nada, há aqui um pôster no chão. Mas tá. Isto aqui é de quê? Deve ser tipo uma cena de plataforma. E ó. Ah, o que é que é isto? Anda lá. O que é que isto vai... Oh, tá ali umas plataformas ali de lado. Eu não gosto disso. Qual é o objetivo? Hã? Pessoal, eu acho que o jogo... Eu não sei se ele tá a entender que eu não sou muito bom em parkour. Ah, ok. Tá, tá aqui uma cena destas. Olha, mas anda rápido, pode ser? Tá. Ok, tá. Eu já entendi isto. Parece simples. Se não é que eu... Parece simples eu depois vou morrer. Onde é que tá a outra? Acho que tava por detrás desta... Ai, não vale a pena saltar. Acho que tá aqui, ó. E aqui... Ai, ainda só vou na terceira. A quarta. Aqui. E a quinta. Ah, tá lá no fundo. De qual? Do meio. Eu com a certeza vou ter de saltar, por isso é que eu tô aqui... Anda, pra frente. Tá, ok, tá. Não era difícil, afinal. Parecia mais difícil. Pedaço de Wechart. Tá. Ainda só temos um. Mas tá quase... Então, se agora eu tô aqui, tenho que voltar pra lá, né? Temos aqui o autocarrozinho. Mais arrozinho, mais munho. Tenho que voltar pra lá. Isto tá a saudades por todo o lado, coitados. Morreram todos os pobres dos coitados. O boss desta cena nem sei quem é. Nós já acho que já tivemos que a singularidade, né? Era uma gajinha que tinha. Isto é o fim do mundo? Meu diabos. Não, não é o fim do mundo. Nós estamos aqui. Olha, a caixa de música já está ali. Quer dizer que... Alguma cena, olha. Aqui tem um caminho que parece secreto. E tá ali o gato, né? Pô, e já... É sempre. Foi sempre. Final de capítulo... Final de... Há sempre três capítulos. Final dos três... É sempre. Ah, aqui já tivemos. Isto é o loja. As luzes estão... Estão finas. Estão finórias. Tá, então agora. Anda cá, gato. Onde é que tu já foste? Já perdi o gato. Viste a nice. Eu não devia ter feito aquilo. Como é que eu vou encontrar aqui no meio? Ai, ó. Com um caneco. Isto não dá para entender nada aqui. Onde está ele? Alguém ouviu, guys? Calma. Ah, tá ali. Ok. Ele tá a correr pelas cenas. Passa por debaixo do autocarro. E agora... E agora... Para aqui, né? Por debaixo disto. Eu tenho de o encurralar. Não. Para trás, não. Eu acho que eu tenho de o fazer chegar até ao final. Agora ele já não tem para onde ir. Tá, calma. Que ele agora tem muito sítio para onde ir. Ele agora vai voltar. Não. Tenho de o fazer andar para aquele lado. E agora ele consegue vozar daqui. E já, consegue. Tá, então calma. Consegui. Olha, afinal não era preciso encurralá-lo. Era só mesmo ir contra ele. Tá, nice. Conseguimos os três. Já está, logo de início. Isto tá muito estranho. Isto da boss fight deve ser grande. Porque nós só neste início de episódio já pegamos os três. Já fizemos duas batalhas daquelas. Mas eu não estou assim a jogar há tanto tempo. Quer dizer que. Este capítulo vai ser a batalha final. Sim, eu tenho alguns chupa-chupas. Oito-oito. Eu acho que dá. Também se não dá para craftar. Não vou perder tempo ali. Não gosto. Pronto. Então agora temos de ir. Aranha até vem aqui para me dar mais um. Muito na humildação. Epá. Shoot them. Coitado. Todos mortos. Olha, ainda estão ali a disparar neles. Vamos ajudá-los. Olha, vão morrer. Ela nem nos ajuda. É sempre a mesma coisa. Você vai pagar nisso. Ok, mas digamos que eles não são muito fortes. Achei que eles iam ser fortes. Os do exército são bem fracos. Aqui dá para ver, não. Tem uma parede invisível. Tá, agora aqui. Lá vamos nós metermos num buraco. Não haja dúvida. Está mesmo a chamar por mim este buraco. E... Isto agora parece tipo zombis. Uma cena assim. Fogo. Eu não chego. Eu estava a jogar um jogo no meu PC. Porque era assim. Zombis e não sei o que. E aquele que estava me a dar um cagaço. Mas este aqui não dá medo. Por amor de Deus. Não sei se era suposto dar medo. Eu também acho que não me assusta assim tão facilmente. Acho. Não sei. Não dá para vir por aqui. Tá. Estão nos apartamentos de coisas. Isto é só dar um ataque que eles morrem. Assim também. Quer dizer. Por um lado é fixe. Assim não tenho que estar aqui meia hora a matá-los. Está aqui uma famelga. É pá. Onde é que vocês vêm não amigos? Uau. Ainda vai. Ainda nem vou ter um pure platinum. Não é? Não. Nem vou ter. Difícil da não sei o que. Olha. Falta uma batalha. Eu adoro. Porque às vezes faltam umas batalhas bem aleatórias. Mas pronto. Acontece. É vir. Também não estamos a fazer 100%. Por isso. Vamos lá. Será que vamos descobrir quem é que é o nosso boss? Eles estão todos lá a morrer. Tinha sido a ave que me gamou a singularidade. Aí vem com tanques e tudo. Que topa. Vou andar a dar-lhes calça. What? Meu Deus. What a nice dance. Tum. Tum. Tata tum. Tata. Meu Deus. Só faltava ali no meio sair o Michael Jackson. E começar a dançar com eles. O que é que eles estão a dançar? Quer dizer. A baianete também está a dançar. Por isso. Este jogo. Este jogo. Gosto a dançar. O que é que eles estão a dançar? O que é que eles estão a dançar? O que é que eles estão a dançar? Estados戰istas. Muito bem. Vamos lá. Tum. Imagina, mongole um salto para os tios. Deixem-se para o Alberto. Tum. Vamos lá. O Roberto vai morrer. Não me deixas. Dark Flame. Salta e vem o Roberto. LIMAX Let's go Não sei o que é que o Roberto vai fazer Mas parece overpower Ah eu consigo atirar Eu estou a mirar Meu Deus Eu estou a fazer as missões todas Podia ser que fizéssemos Porque assim eu dizia-vos o que é que Eu não sei se acontece alguma coisa Se nós fizermos as missões todas de um nível Nunca aconteceu Eu posso tentar depois Eu mostro-vos Oh, ah leio dano Mas foi platina, foi platina Não foi pure Mas foi platina Tá nice Então bora lá Quem é que está a vir Ué, quem é que é esta Hum Ah é que tem a singularidade Que sacana Sacana Tá então agora eles vão começar a dançar Não Bruh Meu Deus Baio Neto está tipo Tafo Agora ela também vai começar a dançar A sombra dela continua com as asas Céu está sendo Minha Deus que bela dancinha Tá 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 taram Ah, eles agora andam para ali Não sei o que Tiro para lá Tiro para cá É, agora vamos lutar Oh, é uma arma simples simples, apenas espera até que eu realmente peguei. Não li o que era tudo. Então eles agora vão começar a lutar, não? Meu Deus. Ok. Esquiva. É, ela mandou a bala de volta. Eia, que estilo. As armas da Bayonetta solta a cena. Então tá, agora vamos ser nós, né? Então let's go, let's go, let's go. Passa aqui uns tirinhos, esquiva. Olha. Tá, já vai o combo, já vai o combo, já vai o combo acima dela. Tumba, e tá com a bruxa, let's go. Tá, ela agora tá a meter o demónio também, eu não gosto disso. Ela não pode só, eu posso só os demónios, ela não pode. Tá, meia vida já ficou vela lê. Ah não. Calma, calma. Ok, agora o bem vai dano. Eu tenho outro carregado. Eia, bora usar. Let's go. Muito daninho pra cima dela. Ai, acertei mesmo em cheio. Calma. Hum, tá, boa. Não dei assim tanto dano, não quero nem com outro, mas pronto. Ai, um de vida. Calma, deixa de curar, deixa de curar que eu não quero morrer. Não vale a pena morrer, temos muitos chupas chupas. Tá, combo. Ducha, let's go. Uh. Tá, ela agora tá ali a fazer as cenas dela. Ok. Tá. Corre. Calma, já agora a atacar com a bruxa. Ei, não. O laser dela foi longo, calma. Ah, eu saindo do It's time ela acerta. Calma. Deixa eu usar isto. Ah, vou vir costa. Ah, ela saiu quando eu vim costa. Tá a desviando-se. Let's go. Dá aqui um ataquezinho. Visto como foi top. Ei, ela veio de cima. Top a bruxa. Bruxa casados. Ei, ela agora tá a voar. Oh, pronto. Chamou o demónio. Nada bate o meu Roberto. Ou se calhar bate. Quando o Roberto não fica a chatear comigo, ele vai ver pra outro. Tá, deixa eu... Calma. Levei aqui. Calma. Mata bruxa. Não, ele tá... Não, a bruxa ficou de mal. Ripei-me. Ataca-o a ele. Tá. Fica aqui no cantinho. Deixa... Eu não tô aqui, guys. Deixa atacar o outro. Você não é que tá a dar boi dano? Let's go. Bora. Tá, valeu a pena. Ela mal me atacou a mim. Tá, agora deixa desviar. Oh, o tiro não faz nada. Vou chamar o Roberto. Olha o Roberto, oh. Oh, pronto. Já tá o Roberto mal comigo. Bosta. Não, Roberto. Não foi assim que eu te ensinei, Roberto. É isso. No outro. Não, em mim não. No outro, Roberto. Prontos. O Roberto quer-me matar. Porquê? Porquê? Porquê que o Roberto nunca me respeita? Tá, ok. Hum. Tá cala... Ai, deu-me boi dano. Calma, eu não... Deixa curar. Eu não consigo sair do ataque. É só pra mim tudo. Não dá. Não dá. Eu vou ter de me curar outra vez. Ai, é relevado o ataque. Tá, agora já deu. Fogo. Também porque eu entrei em Witch Time. Mas... Não dava pra sair. Ai, eu tô aqui num sítio. Ai, não. Lota como. Estava ali a dar bem. Fogo. Eu vou gostar os super chupos todos. Deixa-me continuar assim. Fogo. Tá hard. A ver se eu não... Ai. Tá-me a atacar. Tá. Witch Time. Let's go. Desvianço. Desvianço. Bruxa. Ah, bosta. Calma. Tá, ok. Tá. Tá nice. Tá nice. Tá nice. Ele agora tá aqui a dar uns tirinhos. Como se fosse alguma cena. Fogo. Tá hard. Eu já carreguei outro outra vez. Por isso ele que banha. Eu vou ficar sem chupas chupas. Mas pronto. 1-1. Eu acho que esta é a batalha que eu levei mais dana até agora. Esta sim podem meter 1-1. Os meus chaleiros. Tá. Será que eu lhe acertei a outra? Eu não sei. Ya. Acho que sim. Acho que sim. Ya. Tá lhe a dar bem dana. Já vai ripar. Let's go. Easy win. Ela agora saiu aqui com este macacão. Let's go. E a outra coisa. A outra também tem esta arma. Vamos lá. Tá. Ei. Mandou ali um laserzaço. Let's go. Hum. Hadouken. 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 Haha. Alta cena. Vem calmo. Tá. Let's go. Agora vai continuar a batalha? Não sei. Tá. Ok. O dano da... Ai. 26 mil. Let's go. Tá. Foi silver. Não foi assim tão mal. Deixa ela a ver. Get down. Get down. Ai. Pois havia não logo. Estão aqui uns pássaros. Eia. Um pássaro apanhou-a. Tá a possuí-la. Não tá. Seu. Tá. Você perdeu a controle das suas emoções e de si. É tão fácil de coerir esse tipo de cimpanha. Quem és tu? Quem és tu? Que te mostrerá seu potencial. Eia. Ele agora vai ficar toda do mal e eu vou ter de lutar. A cena é que estas últimas batalhas eu costumo usar sempre um demónio. Que é quando ele arranca o coração. Por isso eu quero ver que demónio é que vai ser desta vez. Ei, tanto pássaro. Paris está a ficar cheio de pássaros. Tá, ok. Ela está a invocar lá o demóniozinho dela que não faz nada. A senha é que aquele demónio já esteve comigo e agora está com ela. E ele gama uma singularidade. Cazeitos. Já desbloqueamos o passarinho, não é? Como é que ele se chama? Perlúcidos. Parasita. Ok. Já faz sentido ele ser um parasita. Ok, lá vai ela começar. Arranca o coração. Dê conselho ao do ananel. Meu Deus. Eu gostava de saber que língua é que isto é. Aqueles quase certeza que não devem ter inventado. O sapo está a ficar todo branco. Vai sair dali um sapo do nada. O que é que é aquilo? Tem um guarda. O que é aquilo? É uma pipa. A princesa e o sapo ao contrário, não é? O que é aquilo? O que é aquilo saiu de um sapo? Balzebu. Meu Deus. E o que é que ela faz? Meu Deus, musiquinha. Uau. O que é que ela faz mesmo? Ok, canta. E o sapo também... O sapo também cantava. A musiquinha tá web nice. Muito nice. Deixa eu ver agora. O que é que eu vou fazer? Ah, eu tenho que pôr isto à frente. Que topa. Ah, Y. Ah, X. Y, X. E aí, batalha boy tops. Parece mesmo joguinho de Y. E isto tá mesmo ao ritmo da música. Alta cena. Não, isto tá aqui... Ai, não, isto tá a melhor batalha até agora. Ai, calma a minha cabeça. Não, buguei. Calma. Dei aqui uma lagada. Lagada, desculpem, guys. Calma. X, Y, 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 Y. X, Y, Y, Y. Não. Calma. Buguei outra vez. Mata. Tá, ok, tá. Foi só isto? Tá, mas... Não foi assim tão difícil. Hum. Ok, é outra vez. Tá, agora deve ser a versão hardcore daquilo, né? Se é que ele já estava difícil. Ok, Y, A. X. A. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Calma, aí eu estou levado no tubo. Tá, 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 tá. Aí, ele agora vai começar a disparar, não? Tá, 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 tá. Tá, 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 tá E a melhor batalha Até agora, pelo menos Porque, ué Esta aqui foi top Tenho de admitir E agora matamo-la, né? Coitado, ela morreu Sendo é que ninguém faz amizade comigo Só tenho a viola E alguns que aparecem O resto, esta aqui só me queria matar Meu Deus Aí levamos algum Ok, foi sim levar o dano Gold é bom, gold é bom Está nice Ok, então agora peguei a singularidade, não? E ela está ali E pegamos a arma dela, né? Ela já pegou ali o chapéu e não sei o que Nossa, vai, o neto não está assim muito feio Até está nice Ok Ok Tormenting the weak Bro, ela sacou da arma Nós vamos derrotar este tipo Tenho certeza Eu já tenho as 5 singularidades Agora é só encontrar aquele professor O Sigurd Acho que era o nome dele, já O Sigurd Que tinha sido Acho que era a Jane Que eu tinha encontrado, não era? E agora é a fase da Jane Na teoria Ainda temos aquela Vermelha Que é termos apanhado o gato O crow E isso Meu Deus As 5 singularidades Let's go Estamos a terminar, acho eu Fizemos um silver Ok Eu vali uma batalha que não fizemos Eu nem a vi Mas pronto Deixa lá Clear time Chaos gear Agora New demon New weapon Ah, eu quero ver o weapon Deixa eu ver aqui Já mandou o chapéuzinho Scrap delusion Ué, até ela mandou um carro Alta cena E agora aqui Ok Dá aqui um girinho Tá Não parece nada de mais Aqui Formation Tá Este aqui nós já sabemos Já utilizamos uma vez New demon Tá E agora Papapam Papapapam Papapam Hum Nucleos Talos Ok Isto aqui são acessórios Nossos acessórios já estão bons Eu acho que nem vou Nem preciso de nada Super Mario B4 Ganho-me nova roupa Ok Numa t-shirt Duas t-shirts Ok, tá Isto é fixo As t-shirts E agora Ok Nice Hum Ok, vamos aqui comprar umas cenas E estamos Não sei E estamos E agora Comprar Agora Ones Ones de cada Porque agora Eu acho que na fase do Genie Dá para usar Mas dá para usar Naquela fase Vermelha Eu como não sei O que é que vai sair Dali É melhor ir para a avenida Tá Aqui do No outro Acessórios já está bom Nem vou lá Aqui Super Mario Deixa eu ver Deixa eu ver que cores é que há Para este Super Mario Red Wine Wine Red Quer dizer Já Isto aqui parece top Deixa primeiro ir ali Ver só os acessórios E isto E estas t-shirts É esta t-shirt É fixe Acho que vou comprar a roxa Roxa parece bem top E agora Roxinha Que assim saímos daquele branco Que está Figureboxes Ok É sempre bom Para completar a coleção Tá Agora as cores Eu acho que eu vou comprar Aquele Wine Red Onde é que está Red Wine Quer dizer Não é Wine Red É Red Wine Yeah Não É Wine Red Yeah Estou todo fumado Está ali em cima E este Light Blue Também Acho que vai ficar fixe Wine Red Light Light Blue Tá nice Só dar aqui um savezão E vamos voltar da loja Abandonar aqui o tipozinho Que vende as cenas Hum E agora Deixa eu ver O que é que nos faltou Faltou-nos duas cenas Defeat this world Bayonetta We don't Brokelock tower Equip it Ok Tenho de Equipar A torre E Finish Balls Balls Ah é Without taking damage Já a seguir Mas depois de nós Terminarmos o jogo Eu vou tentar Completar Se calhar Este aqui Apesar de ser difícil Parece que está perto Eu queria terminar Um Para saber se acontece Alguma coisa Se nós terminarmos Olha deixa eu ver A batalha que faltou Já foi ali Sit in the darkness Ali diz The world of Bayonetta Não sei que parte do jogo É que ele se refere Mas pronto Tá agora aqui Vamos com a Bayonetta Vamos sempre com a Bayonetta Porquê que a deveríamos trocar A Bayonetta Eu acho que a Bayonetta É melhor Do que a Viola Não quer dizer que a Viola Seja má Mas eu acho que a Bayonetta É melhor Ok estamos aqui Ok estamos aqui Temos uma batalha Ai temos duas Três Ok Três batalhinhas Tá E agora Ai temos tempo Lixou Tá ok Então corre Corre Calma que estava Que a arma é errada Tá está ali Uma Esta é mais perto Deixa eu ver Qual é que é esta batalha Eu espero que não sejam Muito difíceis Tá esta é contra quem Onde é que está Onde é que está Ah está aqui Ah é contra a Lula Ok está Se calhar eu consigo Matá-la rápido Eu vou deixar a Bruxa Mucra Que assim ela ataca Mais rápido Apesar dela me atacar A mim Eu acho que é mais Mais jogo Que ela assim Dá-me dano a mim Mas também dá muito dano A eles Não sei Olha deixa eu experimentar Já ela está Dá boa dano a eles Vou conseguir Matá-los rapidinho Já só falta Já estes aqui estão a soro Acho que eu estou a atacar Agora já está A metade da vida X mais A Ah não me deu Então estou X mais A Por favor Calma desviança Agora damos aqui Um ataque Finalizamos com o Roberto Tá Agora aqui é só Acabar de matar Calma Vamos agora E ah dá para finalizar Agora com o Roberto Mata Roberto 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 Let's go Tá 230 segundos Tá agora Bora 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 Aí dá a animação Mas acho que não perco o tempo Não Tá Ok Silva Aí o tempo está a contar Não 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 Tá agora Para onde é que é outra batalha Acho que é ali Não sei Deixa eu ver Aqui Aqui é o sítio do gato Não era aqui Onde é que é a próxima batalha Eu não vou perder Por não saber Onde é que é a batalha Calma Tem aqui isto Aqui o que é que é Ah dá tempo Ok tá Nem sinto mal Oh aqui também não é Então onde é que é a batalha Onde é que está a batalha Batalha Eu não vou perder Por causa disto Pera Pegá-me Deixa eu ver para o outro lado Ah está ali Está ali E ah aquela ali Tem outra ali à esquerda E ah isso É isso É isso Tá tem ali um Um time Deixa eu pegar o time Tá Tempozinho aqui Nice Agora calma Tem aqui uma batalha à esquerda Mas vamos primeiro a esta Então quem é que é aqui Quem é Tá é um dos grandes Tá Ai é o do martelo Eu tenho um problema com este martelo Toda a gente sabe Por que é que me vão meter o do martelo Eu não gosto do martelo Ele é cancro Eu meto este chico Porque é cancro como tudo Ah está aqui vida Então Deixa eu ver Acho que já pedi a vida Já peguei agora Tá Desviando-se Mete a bruxa Mete a bruxa Mete a bruxa Dá-lhe bruxa Que eu não gosto de matar ele Mata tu Dá-lhe Calma Não a bruxa ficou do mal Tá Tá Matou-o Não Mata É tudo o que importa É que se ela o matar Eu acho que ela já não vem atacar a mim Não Matou a ele Chico mais amo Ti Dá-lhe Tá Let's go Let's go Corrou bem esta batalha Até Acho que até foi a mais rápida Foi a mais rápida Que a anterior Deixa eu ver Levei muito dano Ah levei ainda um bocado 1800 Tá Falta uma Tá Ela fica aonde Era aqui à direita Não é Já Entre para aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Já está aqui Está aqui Let's go Tá Então é a última batalha Matar este e está feito 160 segundos Não está tranquilo Acho que está tranquilo Dá-lhe Não Já levei Calma Deixa eu curar Já dá para curar Nesta dimensão Let's go Calma que este aqui É um bocado cancro Este bicho também Sendo é que o do martelo Também era cancro E foi rápido Por isso pode ser que este aqui Ah ele vai me matar o Roberto Não Tá Não me pegou o Roberto Foi peitado o Roberto Ele estava-lhe a esmagar a cabeça Que monstro Calma Deixa eu curar outra vez Dá-lhe Calma Não A bruxa vai ficar demônio E é Tipendo Não Não me ataques a mim Por que é que vens a minha Ataca a ela Vamos te atacar Que sacanagem E agora Calma Deixa eu ver Tá X mais a Let's go Let's go Tá quase Tá quase Temos 100 segundos ainda Tá tranquilo Acho que tá safe Desde que eu não morra Eu nem sei o que é que acontece Se eu me coço Se eu tiver que fazer tudo outra vez Aí eu não posso morrer Calma Aí agora Tá Deixa eu curar outra vez Fogo só em cura Já sei o cara E foi só nesta batalha Mas outras vezes eu nem curei Tenho a ult Mas nem sei se tá Nem vale a pena Que a ultima hora tem a animação toda Fogo Curar outra vez Que sacanagem Anda Dá-lhe 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 Coberto Dá-lhe Dá-lhe Coberto Tá Let's go Não Ainda não me muteu Por que não Ainda não me muteu Fogo Ainda me curar outra vez Se eu morresse agora Não Tá Let's go Let's go Tá 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 Tava difícil Mas E há O dano foi horrível Pegamos um silver Dois silvers e um gold Devemos ter silver Tá Temos aqui outro cubinho Ok O que é que vai vir Pelo menos alguma coisa de jeito Não é O que é que veio Um witch heart Ah é completo Let's go Ah Sim vale a pena Tá Pegamos um silver É meio óbvio Não foi assim tão mal Podia ter sido um lenço Pensem assim Acho que normalmente A nossa média É sempre um silver É sempre o que nós pegamos Ou é um silver De vez em quando É um gold Acho que não sei se já peguei um bronze Não sei Não me lembro Porque aquilo é sempre a média E normalmente há umas batalhas Tá Agora é Jane Eu não sei onde é que é a batalha final Não sei se é nesta montanha Se vai ser aqui do lado Não sei Deixa eu ver Aqui Aqui naquele lado Talvez Na montanha A montanha É tipo o sítio O principal Né Porque é lá Que nós vamos sempre Pegamos uma singularidade Também podia ser lá A batalha final Não sei Depois vê-se Tá Então bora para o nível da Jane Ela tinha encontrado O Sigurd Né Já Estamos aqui Ela encontrou o Sigurd Vamos lá ver a cara do Sigurd Meu Deus Ele parece um humanoide Uma cena assim Parece que saiu desta tartaruga ninja Nome Viola Ela me enviou para encontrar você Eu não sei Não Viola Ok Tá Ele não sabe Da Viola Foi uma perda de tempo Hum To the Alphaburst Hum Tá Eu agora não sei O que é que se vai passar É Ela tá mexendo As cenas todas Hum Condition O que é que se vai passar Ah uau Quero conversar Meu Deus Eu acredito que isso pode ser arrangado. Depois de tudo, temos uma longa e eventual jornada em frente de nós. Estou treinado do GTA, vamos atropelar pessoas. Ok. Ele vai se agarrar à minha moto, é? Ok. Tumba. Ok. Eu quero conduzir, não és tu? Eu sei. Quem é que só põe uma moto assim? Cato. O que? Ela levou o carro com o dedo. Vamos. Ok. Bora. Agora sou a conduzir, não é? Vamos. Vira ali para o lado. Tem umas cenas vermelhas. Não sei o que é que são. Sai da cena vermelha. O que é que é esta cena azul? Ah, ok. Tá. Não. Eu estava na faixa vermelha, acho eu. Não sei. Eu não estou entendendo nada, não. Calma. Isto aqui é teste. É teste. Esta aqui. Eu tenho que disparar-me neles. Ok. Ele não me pode acertar. Tá. Está aqui vida. Está aqui vida. Está tranquilo. Calma. Tenho que desviar disto, não? Eu consigo meter uma serra. Ok. Calma. Por que é que agora a serra não deu? Tá. Eu também consigo dar aqui uma giradinha. Será que eu consigo lhes acertar? Ei, granada. Dá para mandar granadas. Pronto. Calma. Tá. Ei, morri. Ya, morri. Calma. Esta aqui foi só de teste. Também é uma dead. Nós conseguimos aguentar. Isto aqui foi só para fazer o teste. Foi só entretenimento. Agora é sério. Tá. Desviar aqui do vermelho. Desviar outra vez. Desviar outra vez. Acho que aqui no canto está safe. Tá. Esta cena aqui quer dizer que vamos saltar, né? Pronto. Agora desvia. Ah, não conseguimos desviar. Tinha que estar mesmo ali no meio. Que bosta. Tá. Agora desvia. Mas pode ser que drope uma vida ou assim. Tá. Ele vai disparar. Está tranquilo. Vamos atirar nela. Temos aqui uma arma nova. Ai, shotgun. Tá, dá-lhe. Dá-lhe. Estes bichos são difíceis de desviar. Bora. Eu dei de tiro em toda a gente. Dá para mandar granadas. Tá. Tá aqui outro. Vai levar a um tiro. Vai levar a uma sóia. Tumba. Ei, eu peguei uma bazuca. Bazuca. Acabou ali um cavalo. Ei, falhei o tiro da bazuca. Ah, mas agora já não falha em nada. Ainda tenho dois tiros. Está tranquilo. Tá. Estão aqui duas motas. Deixe-me chegar a estar. Deixa eu ficar no meio. Consegui. Let's go. No meio é difícil de ficar. Tá. Aqui é só encostar ao campo. Ao campo. Ao canto. Esta moto está a brilhar. O que é que é aquilo? Não. Ahn? What? What? Meu Deus. What? A moto desapareceu. What? Está todo bugado. E agora vou estar a fazer. What? Cutie Jane. Uau. Não importa se tu és cute. Só vive. Quer dizer. Ela da hit kill. Por isso eu curti. Olha. Ela está a dar hit kill. Meu amor. Let's go. Olha. Fizemos um achievement. Let's go. Achievement da fase do Jane. Eu fiquei sem a cutie Jane. Esta serra aqui não faz assim nada demais. Eu estou a ficar em tal lado. Calma. Deixa eu dar aqui uma cena. Não. Ei. Estes tipos das bailarinas são bem chato. De. Desviar. Olha. Temos quase 300 segundos. Olha. Fiz outro achievement. Calhar ainda vou fazer é. Todos da fase do Jane. Tá. Ok. Cuidado com esta cena. Isto está muito frenético. Ei. Apareceu um gigante. Eu vou ter de matar aquilo. Será? Ah. Acho que sim. Calma. Ele está a mandar fogo. Ei. Bosta. Tá. Mas eu já lhe dei boa dano. Deixa eu mandar. Eu acho que tenho que mandar. Onde é que é o botão das granadas mesmo? Tá. Acho que quando ele vai para trás. Tem que mandar granadas. Tá. Cuidado. Porque ele está a mandar tiros. Desviar. Mandar aqui o desviança. Ok. Peguei aqui a... Ah. Como é que eu desvio disto? Eu vou literalmente invadar ainda não. Deixa eu fugir. Calma. Manda. Onde é que é o... Olha aqui. Granada. 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 Ai não. Granada dele. Calma. Ele agora deve vir para quê? Para a frente. Ah não. Ele vai fazer o ataque. Não dá para desviar. Ali dava se eu ficasse no meio. Mas eu sei lá. Onde é que eu tenho que ficar. Tá. Peguei vida. Tá. Então está tranquilo. Ele continuar assim a dropar a vida. Ele agora vem para trás. Se ele bater outra vez eu não sei como é que eu vou fazer. Ah. Eu tentei. Eu estava quase a ir para ali. Ah. Mais vida. Mais vida. Não. Levei. Tá. Mas a vida corou. Vida corou na mesmo. Tá. Alex. Agora ele atacou-me. Mas que assim tenho que estar na frente. É que eu tenho que desviar dos shots também. Tá. Só manda a granada agora. Manda a granada enquanto eles falam. Tá. Peguei uma arma. Se eu vier para a frente ele vai levar a bala. Calma. Tá. Ok. Não. Ele veio para a frente. Tá. Espara. 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 Tá. Ok. Ele veio para trás. Bernada. 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 Olha. Tá. Tá na última vida. Tá. Acho que vai dar. Acho que tá. Acho que tá safe. Ah. Já tá. Let's go. A cena é que ia ser o Sigurd que ia conduzir. Mas ele não fez nada. Ele ainda tá aqui. Eu achei que já tinha o meu filho. O Sigurd vai ser a mesma coisa. Ah. Eu conduzo. Eu conduzo. E depois não fez nada. Oh. Punish ele. Let's go. O que é que ela vai fazer? Ah. Tem que atirar. Onde é que é? Tá. Ok. Tá. Tranquilo. Tranquilo. Ei. Ficou preso na porta. Coitado. Deve doer. O que é que é isto? Ah. Cast Jane Dr. Sigurd. Ah. São uns créditos para quem fez a fase de Jane. Que nice. Olha ela ali na maltinha. A dar. Eu consigo. Sou eu que estou a controlar. Aqui anda para trás. Anda para frente. Bem que top. Isto está-me a lembrar. Não sei se algum de vocês jogou. Mario Kart DS. Os créditos são assim. Aparecem os personagens todos no kart. A andar com o sol atrás. E assim aparecer. Também se tem inspirado nisso. Mas qual está a cena? Masakiritomi. São nomes que eu sei tudo. Se não é que eu sei alguns. Mas. Aqui não sei ninguém. Kanata Sasaki. Meu Deus. Visual effects. Qual é que é o próximo? Music. A music não ficou assim tão bom neste jogo. Ah. Quer dizer. Agora esta aqui. Nem está assim tão mal. Sound effects. Ok. Event planning. Aqui fumi. Sem engano. Mais event planning. E era muito bom que tivesse aqui um monte. Um monte destes nomes estranhos. E do nada ali tipo. André. Que boa piada. Concept art producer. Concept artist. Mais artista. Mais artista. E não sei o que. E não sei o que. Até. Dá para é trabalho fazer um jogo assim. Assim. Xing Lei. Yushin. Yungu. Project management. E o produtor. Yuji Nakau. Diretor. E os ultimi. E os ultimi. Ah tá. Tá. Nós agora. Dentro do jogo. Platinum Games. Devemos estar a ir. Ter com a viola. Ou com a baionete. Ou assim. Ya. Vamos abrir para um jato. Será que vamos jato ter com elas? Então. Se calhar. Não é o final da Jane. Ainda vamos vê-la a falar. E isso. Já não a devemos controlar mais. Mas ela ainda vai aparecer na história. Com a certeza. Hum. Agora vamos jato né. Tá. Bora pegar no jatinho. Minha. Ou se calhar. Roubar. Não sei. E agora. Eu quero ver. O que é que há a seguir. Será que são novos capítulos? Assim. Tá. Score. 2.000. 2.000. Só. Subir. É. 3.400 gold. Let's go. Pegamos um gold. E a nossa média é silver gold. Não é uma má média. Deixa eu ver agora. Eu agora quero muito é ver o mapa. What? Olha. Então. Falhamos. Nossos seres querem na montanha. Ou assim. A final é para cima. Aí. Ganhamos um minigame. É baseado na. Nos níveis da Jane. Top. Será que vai ser aqui a última batalha? Tá com cara. Não tá? Parece ser aqui. Então. Próximo episódio. Vamos ter batalha final. Então. Foi isto. Pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like. Subscrevam. Próximo episódio. Desencer. O último episódio. Não sei. Não sei. Como é que vai ser. E foi isto. Tchau. Zão. Tchau.